Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, amanhã é de domingo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um Carro Bem 10, até as 9 horas da manhã, você vai conferir a partir de agora as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda, afinal de contas eu estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto nos Seminovos e a dos Seminovos da Ronda Gabivel, que você confere agora o primeiro destaque. Aqui nos Seminovos da Ronda Gabivel tem este Figate Grande Siguena, é um Atrativ 1.4, o ano é 2014, está impecável por R$ 34.900, eu disse, apenas R$ 34.900. Agora olha só este Gump, é um TSI 1.0, ele é um Turbo, o ano dele é 2016, é muita economia, por R$ 42.490, apenas R$ 42.490. Agora olha só este Ronda Fit, é um EXL 1.5 2017, com apenas 5 mil quilômetros rodados, este era Test Drive, está na garantia de fábrica. É câmbio automático CVT, é o mais top da categoria, por R$ 73.990, apenas R$ 73.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos Seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, que é a Sportage, esta é uma EX 2.0, o ano dela 2013, esta vem com bancos em couro, mais teto solar, é a mais completa da categoria, por R$ 72.990, apenas R$ 72.990. Agora para fechar as ofertas dos Seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você, esta é a EcoSport Freestyle 1.6 2014, por R$ 49.990, apenas R$ 49.990. Então quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, tem Carro Bendez com as melhores ofertas preparadas para você!